Hoje o dia foi difícil, logo cedo os desafios começaram Parece que nada dava certo, mas eu insisti mesmo quando me abalaram Sei que às vezes reclamo, não entendo o que isso traz Mas quando paro e me conecto, tudo fica em paz Caminha comigo mesmo quando não compreendo Vejo apenas um trecho, mas em você me sustento Tudo que faz é para o meu bem E no final verei a obra inteira alcançando além do que sonhei Alcançando além do que sonhei Se peço algo que penso ser bom, mas depois vejo o erro Percebo que só você sabe o que é verdadeiro Como uma criança mimada, às vezes questiono Mas sua paciência é infinita e nisso me emociono Caminha comigo mesmo quando não compreendo Vejo apenas um trecho, mas em você me sustento Tudo que faz é para o meu bem Tudo que faz é para o meu bem E no final verei a obra inteira alcançando além do que sonhei Alcançando além do que sonhei Se peço algo que penso ser bom, mas depois vejo o erro Percebo que só você sabe o que é verdadeiro Como uma criança mimada, às vezes questiono Mas sua paciência é infinita e nisso me emociono Caminha comigo mesmo quando não compreendo Vejo apenas um trecho, mas em você me sustento Tudo que faz é para o meu bem No final verei a obra inteira alcançando além do que sonhei Alcançando além do que sonhei Hoje foi um dia difícil, mas entendo no fim Que tudo que você faz é sempre para o meu bem E sempre um dia Como um dia Obrigado.